No capítulo de hoje, Carlo Daniel está sorrindo de uma piada que contaram pra ele, quando de repente ele mexe a orelha e se lembra que sua irmã está tentando lhe enganar, mas mesmo assim ele vai junto com ela numa casa de Lúcio Malavé. Lúcio Malavé diz para ele que há alguém no seu meio que vai lhe trair, mas o que vocês não sabem e vão se surpreender é que Josefa vai ao encontro do doutor Luiz Otávio. Doutor Luiz Otávio está fazendo as pazes com ela porque quer ficar com a sua herança. Se você não quer perder, mas nem um minuto dessa trama irresistível, não perca. É amanhã, é amanhã, você não pode perder, será maravilhoso. É amanhã, latidas do coração.